Provérbios capítulo 31, tem grande segredo aqui ó, versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede ao de rubis, repare que aqui está escrito mulher virtuosa, numa outra tradução está escrito mulher exemplar, na nova versão internacional da bíblia, não está dizendo a mulher perfeita, a mulher sem defeitos, a mulher que nunca vai errar, mas está enobrecendo, levantando que é uma mulher virtuosa, então ela é uma mulher exemplar, uma mulher digna, honrada, quem a achará, o seu valor muito excede ao de rubis, repare que no decorrer da descrição, não está falando em relação a seus valores, não está falando nada de sensualidade, nada de coisas, aparência, de coisas estéticas, do corpo da mulher, repare que em nenhum momento está sendo exaltado, enaltecido o corpo, a aparência, pelo contrário, vamos lá, versículo 11, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo, então, para o marido, ele pode ficar tranquilo, ele pode ficar confiante, sossegado, porque ele não vai ter falta, muita falta, ele vai ficar tranquilo, não vai faltar a paz dele, ele está sossegado, versículo 12, e a confiança é muito importante, você poder confiar em alguém, realmente é uma das principais virtudes em um relacionamento, versículo 12, ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, então, ela tem no caráter dela, fazer o bem, está servindo para edificar, para ser bênção, para abençoar, e não para puxar para o tapete, para dar uma rasteira, para fazer o mal, para fazer uma vingança, para satisfazer a si própria, não, versículo 13, busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos, então, ela é uma mulher empreendedora, ela vê ali, né, os seus talentos, ela vê ali o que que ela sabe fazer, né, o que que Deus colocou nela de habilidades, de dons, e ela busca ali, né, trabalhar esses dons, essas habilidades, e correr atrás para ganhar também o seu dinheirinho, né, até nisso, versículo 14, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, então, se precisar, ela cai dentro, corre atrás e consegue, não deixar faltar nada, né, e a gente vê muito isso também como um papel do próprio marido, do próprio homem, né, prover.